Uma inflamação na membrana que reveste o cérebro e que pode ser fatal Existem vários tipos de meningite, sejam elas infecciosas ou não infecciosas Das infecciosas, a mais preocupante é a meningite bacteriana E dentre as bacterianas, também existem as mais frequentes que são principalmente causadas pelo pneumococo que é a mesma bactéria que causa pneumonia, por exemplo O especialista afirma que cuidados com a higiene podem evitar o contágio de alguns tipos da doença A maior parte das pneumonia de importância em saúde pública elas são transmitidas por gotículas que são secreções que saem na via respiratória e que alcançam em geral até um metro de distância Então, a principal forma de evitar a transmissão dessas doenças é a etiqueta da tosse Nunca se tossir na mão, sempre se tossir dobrando o braço e tossindo no oco do cotovelo e evitando que assim você propague a doença Existem grupos com as pessoas que ficam institucionalizadas como pessoas que ficam em asilos ou crianças em creches elas têm um risco aumentado seja pelo contato que elas têm dentro da instituição e o compartilhamento de objetos principalmente no caso das crianças De acordo com uma nota divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde já foram confirmados quatro casos de meningite aqui em Juiz de Fora Uma pessoa morreu Em geral, começa com um quadro de dor de cabeça febre alta, de início súbito e que a pessoa fica um mal-estar às vezes vômitos levando às vezes a rigidez de nuca que é a dificuldade de dobrar fletir o pescoço dobrar o pescoço encostar o queixo no peito e pode levar a convulsões a pessoa ficar sonolenta e levar até o coma e posteriormente até a morte A vacina continua sendo um importante método para evitar a meningite Existem vacinas que foram introduzidas por exemplo, a de pneumonia que foi introduzida em 2010 no SUS e que protegem as crianças já na primeira infância contra doenças graves como pneumonia invasivas ou meningite Música